Bora lá responder a maravilhosa aqui, né? Beijão pra você. Bom, primeiro lugar, gente, é assim. Eu tô no processo, pra quem me acompanha sabe que eu tô no processo de hipertrofia, tá? Quando eu era obesa, eu tive que tirar muitas coisas da minha vida porque tava me engordando e não tava me fazendo bem. Cuscuz foi uma coisa. Cuscuz foi uma coisa. Tapioca foi outra coisa que eu tirei. Tinha tirado feijão, tirei arroz, tirei um monte de coisa. Por quê? Porque não me fazia bem e não me ajudava no meu processo de emagrecimento. Esse processo de emagrecimento, eu já passei por muita coisa, muita coisa, muita coisa mesmo. E essas coisas eu testo em mim, gente. Não é eu fazendo com alguém pra ver movimento, pra ver o que deu certo na pessoa, não. Fazendo em mim mesmo. Então, eu sempre comecei a tirar as coisas que não me ajudavam no meu processo, que não me ajudavam no emagrecimento, que não me ajudavam em nada. E que me dava compulsão, eu tirava. Agora, pra quem me acompanha, eu tô na fase da hipertrofia. Fase da hipertrofia, eu tenho que botar carboidrato, eu tenho que tá botando proteína. Então, eu tinha que escolher o arroz ou o cuscuz. E entre o cuscuz e o arroz, eu escolhi o cuscuz. Eu tive que colocar o cuscuz de novo na minha alimentação. Por quê? Porque eu tô no outro processo de ganha de massa muscular. Entendeu? Eu não tô mais naquele processo de perder na balança. Agora, pra quem me acompanha, eu poderia entender isso. Pra quem tem um processo de emagrecimento, também poderia entender isso. Por quê? Muita gente não sabe o que é processo de emagrecimento. Por quê? Começa e não termina. Começa e não tem meio e nem tem fim. Entendeu? Fica no começo mesmo. Eu não, gente. Eu tive começo, eu tive meio. E eu tô tendo, em nome de Jesus, o fim pro resto da minha vida. Entendeu? Então, vocês têm que ter noção disso. A gente tira coisas na nossa alimentação que a gente acha que não tá bom pra gente. E depois a gente coloca de novo. Todo ser humano é diferente. Eu tô na fase de hipertrofia muscular. Tô na fase de ganho de massa muscular, sabe? De crescer. De crescer. Então, eu tenho que tá colocando coisas que me ajudem no meu processo. Então, eu tinha que botar ou cuscuz ou arroz. E eu escolhi o cuscuz. Por quê? Porque o arroz eu não consigo mais comer. Que nem foi o caso do cuscuz. Eu não tava mais conseguindo comer cuscuz. Vocês têm que ver avaliações do meu processo. Avaliação do que eu estou vivendo, gente. Não é simplesmente eu falar uma coisa e fixar naquilo, não. Quem vive de passado é museu. Eu não sou museu. Eu vivo de presente. Eu vivo de agora. Eu vivo de tentativa. Eu vivo de foco. De objetivo. E pra mim, eu tenho que evoluir. Eu não posso ficar travada em uma coisa, não. Eu tenho que evoluir. Então, se eu tenho que colocar outro alimento na minha alimentação, eu vou tá colocando. Por quê? Vai tá me ajudando? Eu vou tá colocando. Entendeu? Agora, as pessoas ficam travadas no passado. As pessoas ficam travadas no que a pessoa fala e acabam tendo evolução. O que serve pra mim, gente? Às vezes, não serve pra vocês. O que serve pra vocês, às vezes, não serve pra mim. Eu tive que colocar o cuscuz de novo, porque eu tinha que escolher o cuscuz ou o arroz. E eu escolhi o cuscuz. E vocês vão ver sempre eu evoluindo aqui. Entendeu? Porque eu sei que tem muita gente que quer ver eu caindo, mas não vai ver. Por quê? Porque eu só vou cair quando Deus disser que é pra mim cair. Enquanto Deus disser, levante, 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 quantas vezes for preciso, eu vou levantar. Então, eu tenho que evoluir. Eu não posso ficar travada no lugar, não, gente. Eu tô noto o processo. Eu tô noto a fase do meu processo. Noto a fase. Quem me acompanha vai entender isso com certeza. Tá bom? Beijão, coração.